Mais 10 cofrezinhos, vamos lá. Agora eu tô sentindo que vai, hein, galera? Sejam bem-vindos, meu nome é Jagger e tô aqui com mais um vídeo de Brown Stars. Galera, hoje a gente vai abrir 43 cofres. Vamos estralar esses 43 cofres. Espero que eu consiga uma lendária nesses 43. Por favor, uma lendária. Nunca te pedi nada. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ou não, galera. Eu fiz aqui até mais do que os 4 mil que eu tinha falado. Eu dei uma ruchadinha de leve. O boost ainda não acabou. Eu tenho 151 ainda pra pegar de coin e 4 dias ainda pra ganhar 50% mais. Mas isso não tem problema. Combinado é combinado. 4 mil. Vamos abrir. Os cofres, tá? São 43 cofres. Bora lá. Eu só preciso das lendárias e elixir. Não preciso de mais nada. Bora. Vamos abrir. Ah, lembrando, eu não vou abrir esses... Essas gemas que eu tenho aí de 210, tá? Eu vou manter porque eu quero pegar mais boost pra pegar mais gold porque compensa muito mais eu comprar os boosts. Esse boost aqui, por exemplo, de dobro de gold custa 50 gemas. 50 gemas, em tese, eu abro 5 cofres. E ele me dá mil de dobro de gold. Logo, eu ganho 500 a mais. Então, quer dizer, em tese eu teria que ter 100 gemas pra ter essa promoção aqui válida, tá? Então, como não compensa, é mais fácil a gente comprar o boost e mandar ver. Beleza? Ah, antes de mais nada, galera. Deixa o like aí já no começo. Se você curtiu o vídeo, escreve um comentário aí que eu quero saber se vocês estão curtindo ou não. Se você não é inscrito, se inscreve aí e é nóis. Bora abrir aqui sem enrolação. Já falei muito. Vamos que vamos. Vamos ver se está gravando aqui, né? Porque você já viu, né? Falando, falando, falando e não está gravando. Bom, vou esperar os tap-tap em todas porque eu sou supersticioso. Bom, duplicate, ricochete. Vamos lá. Eu só quero as lendárias e eu quero elixir. Não quero mais nada. Nunca te pedi nada, por favor. Vamos lá, vamos lá. Está na mark. Ai, meu Deus. Um elixir. Pô. Que venha... Ah, outro ricochete. Que venha pelo menos o... O... O lendário de elixir que venha com 10, pô. Vamos lá. Vita. Um elixir. Elixir. Não vai vir nada, cara. Não estou me sentindo com sorte. Outro elixir. Menos mal. Já dá para a gente fazer um upgrade legal aí em alguém. É o primo. Lembrando, já abri 10 baús nesse exato momento. Temos ainda 32 para abrir. Bora lá. Não vai vir nada, pessoal. Não vai vir nada, pessoal. Um de elixir. Vamos lá. Força, força. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Vem lendária. Vem lendária. Vem lendária. Um de elixir. Bom, temos mais 28 cofres para abrir. Vamos lá. Não vai vir nada, pessoal. Estou super azarado com essas coisas. Vai, tap, tap. Vai rápido. Bom, 2 de elixir. Menos mal. Bom, já temos 12 de elixir, cara. 12 de elixir. Já dá para dar um grau na Piper. Qual outro que eu poderia fazer? Sei lá. Colt. Subiu o Colt. Mas acho que eu prefiro a Piper. Porque eu gosto de jogar com ela. E dando mais dano com ela é melhor, né? Vamos lá. Tem enrolação de novo. Não esperei o tap, tap. Mas foi um edelixir. Beleza. Ita. Troque. Ai, 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 pessoal. Duplicate pouco. Tenho 16 de chips. Cara, precisaram de 500. Não tem nem como eu ter 500 chips. Bom. Ainda consigo abrir 20. Duplicate Bull. Vamos lá. Vamos lá. Um de elixir. Parley. Elixir. Tem mais 16 cofres para abrir, galera. 43 parece bastante, mas não é bastante, né? Ah, estou há 3, 4 minutos aqui. Dois de elixir. Uh, menos mal. Pitinita. Elixir. Tem mais 12 cofres para abrir. Vai, bora, bora. Vamos mais rápido. Tap, tap. É que eu não posso fugir do tap, tap. Eu abri 3 sem tap, tap aqui e deu azar. Tainamark. Droga. Mais 10 cofrezinhos. Vamos lá. Agora eu estou sentindo que vai, hein, galera. Sentindo que vai. Um de elixir. Pegando. Não sei. Não sei. Não vou esperar tap, tap, não. Ita. Pit Barley. Tem mais 6 para abrir. Elixir. Ah, elixir. Vamos lá. Mais 4. Brock. Não vou esperar o tap, tap, não. Mais 2. Elixir. Será? Bom. É isso aí. Abrimos todos e não veio nada. Não veio nada. Vamos lá, upar aqui. A Piper. Eu vou upar tudo da Piper. Beleza? Eu acho que rola. Chega. Não vou upar mais nada. Isso de ataque já é o suficiente. Aí a gente consegue dar o mil grau. Vamos jogar aqui para complementar o vídeo. Já que não veio nenhuma lendária. Meu Deus. Mas veio o elixir. Não posso reclamar de nada. Vamos jogar um pouco de Barley aqui. E ver qual é que é. Porque esse cara é na hora como Barley. Vamos lá. Hello. Eu estou com um pouco e um bull no meu time. Cara, eu estou jogando de Dynamike. Eu estou gostando muito de jogar de Dynamike, galera. Dynamike. Dynamike. Dynamike não. Dynamike não tem sentido o que eu estou falando, né? Dynamike. Bom. Estou gostando muito de jogar com ele, cara. Ele é muito divertido de jogar. E ele está bem forte. Podia até upar ele um pouco, né? Não. Não ia gastar de churras nele. Vamos lá. Vamos tentar ganhar. O cara tem um bull também desse lado. Vamos escutar nela. Não quero nem saber, galera. Voltar, porque eu quero ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito. Se eu ganhar, quem sabe a gente pega... A gente pega 60, né? Matei. Boa. Voltar aqui nela de novo. Não quero nem saber, galera. Puto mesmo. Mata ela, por favor. Tem um atrás de nós aqui, ó. Ah! Matei, mas morri. Tudo bem. O que importa é... O que importa. O que não importa, não importa. Entendeu? Tudo bem nada. Por que eu falo tudo bem, cara? O cara me matou. Eu estava cheio de estrela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Vem na minha aí. Não quer, né? Por que vocês não querem? Vamos ajudar o Hello aqui. Hello, it's me. Ai, caramba. A gente está muito juntinho, cara. Vamos perder. Não vejo como ganhar esse jogo. Olha, quase, hein? Bom. Perdemos a primeira. Bora segunda partida aí. Vamos ver qual é que é. Puxa, já pensou se eu pego mais um level e aí consigo abrir mais uma caixa e essa caixa vem lendária? Meu Deus. Cadê o Barley? Bora mais um antipai. Barley. E vamos ver qual é que é, cara. Eu até que joguei bem. A culpa não foi minha. A culpa foi do time. Bom, agora a gente está com um time meio mid-range, meio papel. Mas vamos ver o que dá. Tá o Dave e a Gerezoma. Ai, ai. Essa Gess é bem forte. Não sei se aqui ela vai ser forte o suficiente. Já cometi um erro aqui. Ah, me proteja aí, por favor. Não, gente. Bom, matei, menos mal. Vamos ver qual é que é. Galera, joguei lá e não quis nem saber. Morre, demônio. Matei. Muito bem. Muito bem, galera. Só ficar aqui na maciota. Que é nóis. O cara está lutado, hein? O cara está lutado, hein? Vamos ver se eu mato. Não, não matou. Não. O que é isso, gente? Não foi assim que eu ensinei vocês. Morre, 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 morre. Ah, 86. Mata o Trix, mata o Trix. Oh, meu Deus. Morre. Boa. Passamos na frente. Sai daí, Júlio Beba. Sai daí, Júlio Beba. Bom, 15 segundos. A gente não vai conseguir, como sempre. Meu time não ajudou. Mata beleza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não consegui ganhar nenhuma com o Barley ainda. Vou fazer um vídeo depois dedicado ao Barley. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Valeu. Falou.